Sucessão É Revoada É Revoada É Revoada Cola o seu corpo no meu Faz carinha de safada É Revoada Vem dançar o meu forró E depois da loque Segura Cola o seu corpo no meu É Revoada É Revoada É Revoada Sucesso papai É Revoada Quando ela chega no baile não consegue mais parar Sobe, desce, desce, sobe Mas tá lhe provoca Essa mina é maluca Ela é doideira Quer dançar forró comigo a noite inteira Já misturou cerveja É de leigo ou de pá Hoje tem Revoada Quando a festa acabar É Revoada Seu corpo no meu Faz carinha de safada É Revoada É Revoada É Revoada É Revoada É Revoada É Revoada Feleza E Revoada É Revoada